Aí, não perca a Conversa Carioca. Temos tudo de bom. Quer ver, por exemplo? Museu dos Transportes. Mostra um pedacinho. E também nós temos uma matéria com o Carandiru. Onde era o Carandiru? Que agora é um lugar muito bonito. Mostra mais um pouquinho. TV Itaguaí, às 20 horas. Não fica de fora. Curta que vai ser legal. O programa tá o aço. Conversa Carioca fechando. Sou o Jorge Guitério. Bora, que bora, que bora, que bora.